Quando não posso te ouvir E o meu clamor já não muda o teu silêncio São nuvens que escondem o sol E torna um dia tão escuro quanto a noite Então lembro que não podes me esquecer Se o meu nome está gravado em tuas mãos Mesmo que ainda eu não consiga ver Sei que se levantarás em meu favor Lembra, Senhor Jogaste o teu amor e nada pode mudar O que sentes por mim nem os meus pecados Lembra, Senhor E faz mais uma vez os teus sinais E saberão que ainda és o mesmo Deus Que revelou a sua glória a Israel E que por amor abri o mar para o sol Sei que farás o mesmo em meu favor Lembra, Senhor Juraste o teu amor e nada pode mudar O que sentes por mim nem os meus pecados Lembra, Senhor E faz mais uma vez os teus sinais E saberão que ainda és o mesmo Deus Deus